Tem 26 processos, 48.100.0010.001996.22. Tracer esse foi a empresa termoelétrica Santa Adélia Limitada, da autorização da usina termoelétrica Santa Adélia Limitada, localizada no município de Jaboticabau, no estado de São Paulo, otorgada a empresa usina Santa Adélia S.A. por meio da resolução 1918 de 2009. Diretor Lata, doutor Devaldo Santana. A UTE Santa Adélia hoje pertence à usina Santa Adélia S.A. e foi pedida a transferência dela para a termoelétrica Santa Adélia Limitada. O processo foi instruído pela SCG pela nota técnica 16, de 17 de 1 de 2013. E não tem qualquer problema, a área técnica recomenda a transferência, eu acato, passo direto para o dispositivo. Dentro do exposto do que consta do processo é listado, voto pela emissão de resolução que visa transferir da usina Santa Adélia S.A. para a termoelétrica Santa Adélia S.A. Limitada a autorização referente à UTE Santa Adélia, com potencial de 42.000 KV, otorgada por transferência, no meio da resolução 1918 de 2009, localizada no município de Jabuticabau, São Paulo. Eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Doutor decidiu pela emissão de resolução, porque visa transferir da usina Santa Adélia S.A. para a termoelétrica Santa Adélia Limitada, alteração referente à UTE Santa Adélia, com potencial de 42.000 KV, no município de Jabuticabau, no estado de São Paulo.